Isso não é suficiente para o futuro rei. Aqui, pegue essa espada de treino, invocador. Eu pego o emprestado da Comodantiana. Você vai vir no treinamento comigo. O que? Não quer vir? Não quero tornar um lutador. Eu acredito que quando lâmina escolhida, é uma maneira honesta de conhecer um amigo e desenvolver nossas qualidades. Numa batalha de espadas, você divide esperanças e medos com seus líderes, sem dizer nada. Eu não faria um pedido desses a qualquer um. Você se provou ser importante no troco de batalha. E então, ainda prefere ficar? Ah, virar comigo. Pois bem, saiba que honraria a palavra, invocador. чи os therefores! Tchau.